Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de paz e vida. Fala o nome do irmão completo. Cosme Aparecido de Jesus. Cosme, o que aconteceu na sua vida que vale a pena contar? Querido, o que vale a pena contar é um certo mês mais ou menos atrás, eu estava em casa num domingo e eu ouvi uma mensagem do pastor João Rui Pairarim e ele estava rogando, rogando pela igreja que pudesse contribuir para o crescimento da igreja, de acordo com as contas que a igreja estava, estava o dia de pagar as contas. E ali, pela mensagem, no meu coração, ele pegou e falou assim, você dá uma oferta, você vai receber galadão de pregador. E aquilo entrou no meu coração e eu falei, senhor, eu vou ofertar. Eu não tinha. E eu falei para mim mesmo, senhor, eu não tenho. Aí, de repente, eu pensei, não, eu tenho sim. Aí, peguei esse valor e depositei. Isso foi num domingo. Na segunda-feira, aconteceu um monte de coisa para mim não depositar esse dinheiro. E eu depositei na fé, no amor, pelo Senhor Jesus e pela obra do Senhor. Não barganha, não eu vou dar tanto para receber tanto. Não, eu fiz para o Senhor, para a obra do Senhor. E, há um tempo atrás, eu tinha feito um consórcio. Isso foi em 80 meses, esse consórcio que eu fiz. E eu paguei um ano só. Depois que eu fiz esse voto com o Senhor, sem barganha, sem interesse, querido, com dez dias, eu fui contemplado no consórcio, por sorteio. Não foi lance, porque eu não tinha lance para dar, por sorteio. Então, eu glorifico ao Senhor, né? Louvo ao Senhor pela vida da igreja, paz e vida. Atualmente, eu congrego em outro ministério, né? Mas o Senhor é um só, né? Pela voz do Espírito Santo, eu fui tocado pelo Espírito e fiz. E o Senhor foi glorificado. E o nome do Senhor seja glorificado. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda. Ele é de outro ministério, mas ouviu a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou com ele, ajuda o ministério, paz e vida. O irmão foi, fez uma oferta e Deus abriu uma grande porta, que foi sendo contemplado num consórcio. Amém, sim, foi isso mesmo, queridos. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, amém? Obrigado, meu irmão. Comunidade Cristã, paz e vida. Um milagre espera por você.